e aí Sabrina e olha só gente olha aí o que aconteceu situação gente desses fujões eu atrasado indo para a vila e olha onde eu encontro os três fujões na verdade o dono o fiasquento dessa história é o Nico o Nico ele foge pela montanha lá e agora ele acabou ensinando os outros ali tá o Nico Segredo e a Sabrina por sorte de tudo gente por sorte mesmo a Zoe não subiu o morro e não veio atrás deles também né porque hoje hoje eu precisei pegar a Zoe na parte da manhã já para mexer com o gado e tive buscando o gado no morro e juntei todo o gado para ver como é que tava com o rebanho para ver se tava tudo ok como eu ia sair tinha que deixar tudo certo né e aí eu senti falta dos animais porque eles não estavam para serra do lado dos do do gado né e também não estavam para parte de cá aí eu já tava cismado que eles tinham fugido mesmo já tava não tinha certeza né só não sabia não sabia onde que eu ia encontrar eles como eu disse encontrei eles aqui embaixo no primeiro vizinho estou voltando novamente lá no sítio para levar os animais para depois eu descer novamente para a vila gente vê se pode eu super atrasar já final de tarde já vou escurecer aqui ainda no sítio para na saída do sítio na verdade e tem mais ainda a questão da onça né gente dessa onça aí que tá rondando aí nosso sítio gente hoje eu fui lá mexer com o gado é é buscar o gado lá para uma moneira para o lado do outro lado do sítio né que a moneira lá no lugar mais distante e eu encontrei várias pegadas várias pegadas gente muitas pegadas o esse animal esse bichinho aí tá rondando vai Sabrina ah foi para o vizinho agora tá com fome né Sabrina não tem comida em casa né não tem né é é provavelmente gente é um canguçu pelo tamanho da pegada é tipo pegada de gato mas um gato grande né gigante no caso tipo pegada de onça mas onça pequena então provavelmente é um canguçu mesmo que tá atacando ali que atacou nossa peruazinha que pegou a peruazinha e que está rondando lá a casa na casa ontem né no caso eu tomei um susto lá de noite bicho bradando na beirada da casa e eu fiquei meio preocupado meio atento lá mas é um canguçu então não é uma onça não ataca a gente quer dizer não sei né se tiver sozinho perigoso mas resumindo que eu encontrei bastante pegadas lá no na na moneira mas olha só gente vem aqui vai cadê cadê o nico quer ver que o nico agarrou para baixo vai cadê o nico será que o nico tá na frente ah tá lá na frente esses fujões gente estão me olha vocês hein a Sabrina vai Sabrina vai Sabrina tá boa né tá fugindo né Sabrina eu fiz um vídeo lá gente no no Instagram nosso Instagram vamos ver vamos postar lá no Instagram para quem não acompanha não segue a gente nosso Instagram é sítio versus cidade com Gilson Cordeiro certo gente passa lá e segue a gente no Instagram também para receber atualizações em tempo real e depois esse vídeo que vai demorar um pouquinho para entrar no meu canal mas no Instagram já sai mais rápido olha aí gente tive de subir tudo morro novamente pessoal vou ter que voltar lá no sítio fechar a porteira eu tô pensando só se eu deixo desço lá embaixo vou ter que descer lá embaixo que se não se eu deixar eles aqui para a parte de cima eles vão fugir novamente então vou ter que passar eles lá para o lado que tá o gado junto com o gado do outro lado do morro e não vou poder deixar não vou poder deixar eles na tiguera não se eu deixar na chegada também arrisca eles virar o morro mesmo assim porque eles entram no mato ali aí pode ser que ele vira o morro também segredo é a Sabrina é a primeira vez que eles fogem na verdade eles acompanharam o Nico Nico já é acostumado né se tiver naquela parte ali ele vira o morro e desce para cá ah Nico sim Nico tá fazendo fiasco lá ligeirinho ele na frente o segredo vai continuar as férias deles mas dele mas aí já tá fazendo fiasco e olha eu tô quase tirando ele da férias e como a Zoe trabalhou hoje o dia todo tô quase colocando ele de castigo só não vou fazer isso porque eu tô muito atrasado daí tirar a cela da da Zoe para passar para ele até pegar e selar ele vai demorar muito então só vou lá deixar ele lá mesmo e voltar se não a minha atraso mais ainda não é que eu tenho horário marcado gente mas é que vai escurecer né e eu não queria escurecer nesse mato hoje para sair aqui do sítio né vamos virar aqui e falando com vocês já mostrei bastante caminho mesmo os animais andando aí virar um pouco aqui e aí gente para finalizar o vídeo mostrar essa cara de táxi no vídeo também porque iniciei o vídeo aí com a imagem dos animais e já estamos vencendo de subir o morro aqui comecei gravado uma altura em diante a metade do morro em diante foi rápido até para subir já estamos quase terminando e minha esposa tava descendo aqui gente ouvindo as mensagens da minha esposa que eu acabei na correria lá no sítio lá não consegui ouvir antes de sair lá aí desliguei a internet tudo sair e fui ver as mensagens aqui na verdade tava ruim para chegar as mensagens não sei porque eu acho que o WhatsApp deve estar ruim não sei não sei porque boa internet tá bem ruim daí tava olhando as mensagens dela ela preocupada né que eu ir de noite chegar de noite lá agora que eu vou chegar mais noite ainda e o pior que eu nem vou poder avisar ela que eu vou atrasar mais ainda porque ai nego ai olha lá garrafa lá mas que isso daqui é ali o caminho também eu acho que sobe sobe é beleza é então é ela preocupada né que eu ia sair de noite e tal e agora vou escurecer na saída né gente do céu mas se Deus quiser vai tudo bem eu prefiro até chegar a noite lá porque como eu tô com a zoe a zoe a zoe ela é bem espantada de caminhão carro moto deus olívia gente pensa numa bolinha espantada um veículo na estrada oh herá olha lá herá olha lá tô subindo vai ter que quase ir no final do morro aqui pensa em uma bolinha espantada gente de de veículo na estradão e a noite é bom porque não tem muito veículo né é às vezes nem encontro nenhum daí tipo é melhor pra gente caminhar lá e principalmente o ônibus toda vez que eu chego lá de noite de noite eu encontro o ônibus no caminho só que dessa vez como vou entardecer mais eu não vou encontrar o ônibus onde o ônibus já vai ter descido né então vai ser bom que pelo menos o ônibus a gente tem certeza que não vai encontrar ah só falta eles pegar o ônibus ai 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 não acredito ah pegaram ah ah o nico só foi só o nico ai ai sabe só o nico foi pra lá só o nico vou deixar ele aqui e daí ele vem atrás o nico foi pelo caminho que ele desceu tá vendo por onde ele vai sabrina vai sabrina ó aí ó passou ele foi pelo caminho que ele desceu gente pelo caminho que ele foi né ele virou o morro ali e desceu por aquele carreiro e aí ele pegou o carreiro pra lá de novo aí como os outros vieram ele é emadrinhado com os outros aí ele veio também vencemos o morro aqui ó pronto agora finalizar o vídeo com vocês descer lá embaixo levar os bichinhos se eles descer o caminho né se eles pegar o caminho daí eu vou deixar eles aqui em cima mesmo beleza pessoal é isso aí valeu valeu um abraço a todos e aguardamos vocês no próximo vídeo gente beleza valeu gente abraço e aí 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 e aí